Que amor é esse O que adianta dizer que me ama? O que adianta ser fiel na frente e por trás da pronta? O que adianta? Isso aqui não é amor Nem tampouco obsessão Isso aqui é o final de relação Quando a abelha não traz mais o mel É que há flor no chão Quando tem brigas na lua de mel Compromete o amor Não tem remédio que cure a saudade Que o amor deixou Mas quando o casal briga que nem cachorro É porque acabou Que amor é esse que não tem paixão Que amor é esse que não tem carinho Depois do prazer Que amor é esse O que adianta dizer que me ama? O que adianta ser fiel na frente e por trás da pronta? O que adianta? Isso aqui não é amor Nem tampouco obsessão Isso aqui é o final de relação Quando a abelha não traz mais o mel É que há flor no chão Quando tem briga na lua de mel Compromete o amor Não tem remédio que cure a saudade Que o amor deixou Mas quando o casal briga que nem cachorro É porque acabou Quando a abelha não traz mais o mel É que há flor no chão Mas quando tem brigas na lua de mel Compromete o amor Não tem remédio que cure a saudade Que o amor deixou Mas quando o casal briga que nem cachorro É porque acabou Que o amor é esse que não tem paixão Quer saber Eu gosto de você como você é Garota fraquina Com cara de menina E um corpo lindo de mulher Coisa linda Você é a minha moreninha Sorriso gostoso Mais raro que ouro A mulher que todo homem quer Te amo mais que chocolate Te quero mais que mil bombons Não quero que cê muda em nada Assim pra mim tá bom Te amo mais que chocolate Te quero mais que mil bombons Não quero que cê muda em nada Assim pra mim tá bom Assim pra mim tá bom Aô, paixão Aô, paixão Já o viá chegou Quer saber Eu gosto de você como você é Garota fraquina Com cara de menina E um corpo lindo de mulher Coisa linda Coisa linda Coisa linda Você é a minha moreninha Sorriso gostoso Mais raro que ouro Mais raro que ouro A mulher que todo homem quer Te amo mais que chocolate Te amo mais que chocolate Te quero mais que mil bombons Não quero que cê muda em nada Assim pra mim tá bom Assim pra mim tá bom Te amo mais que chocolate Te quero mais que mil bombons Não quero que cê muda em nada Assim pra mim tá bom Assim pra mim tá bom Te amo mais que chocolate Te amo mais que chocolate Te quero mais que mil bombons Não quero que cê muda em nada Assim pra mim tá bom Assim pra mim tá bom Aô, Xavié chegou Assim pra mim tá bom Escrevi uma carta de amor E o rapaz do correio falou Que não demora Que o caminhão tá partindo agora Falei tudo o que eu senti A primeira vez que eu te vi Era fim de ano Nas férias que eu tirei do trampo Me desculpa por favor Sou um rapaz no interior Fiquei meio tanto Quando vi a mulher dos meus sonhos Eu poderia mandar uma mensagem Mas uma carta nunca perde o seu charme E eu não abro mão Da simplicidade do sertão Vai caminhão amarelo pra cidade dela E entregue essa carta pra ela Eu quero logo a resposta dela Vai caminhão amarelo Vai por favor Leve essa carta para o meu amor Traz a resposta que ela me mandou Alô, paredão pesadelo Alô, paredão pesadelo Vai cair de terra Paga o charme, é aí Eu poderia mandar uma mensagem Mas uma carta nunca perde o seu charme E eu não abro mão Da simplicidade do sertão Vai caminhão amarelo pra cidade dela E entregue essa carta pra ela Eu quero logo a resposta dela Eu quero logo a resposta dela Vai caminhão amarelo Vai por favor Leve essa carta para o meu amor Traz a resposta que ela me mandou Vai caminhão amarelo Alô, paredão pesadelo Bota uma rocha aí E traz uma cachaça Que essa vai ser pra ela Tô chorando Tô sofrendo Tô fazendo o que eu não fazia Tô virado já faz cinco dias Tô vivendo Sem razão As minhas forças já estão perdidas Pois sem você a vida não é vida Não faz sentido Não faz sentido Não sou nada sem você Sou um perdido Eu só penso em beber Essa sofrência é tão doída Saudade misturada com bebida Na mesma garrafa de cerveja Coração apertado e o seu nome na cabeça É desse jeito que eu tô vivendo Embriagado e o peito doendo Não sei pra que você foi me deixar Só paro de beber no dia que você volta Tô chorando Tô sofrendo Tô fazendo o que eu não fazia Tô virado Tô virado já faz cinco dias Tô vivendo Sem razão As minhas forças já estão perdidas Pois sem você a vida não é vida Não tem sentido Não sou nada sem você Sou um perdido Eu só penso em beber Essa sofrência é tão doída Saudade misturada com bebida Na mesma garrafa de cerveja Coração apertado e o seu nome na cabeça É desse jeito que eu tô vivendo Embriagado e o peito doendo Não sei pra que você foi me deixar Só paro de beber no dia que você volta Essa sofrência é tão doída Saudade misturada com bebida Na mesma garrafa de cerveja Coração apertado e o seu nome na cabeça É desse jeito que eu tô vivendo Embriagado e o peito doendo Não sei pra que você foi me deixar Só paro de beber no dia que você volta Oh, menino! Chave é chegou! Oh, menino! ... 2, 3, 4 da madrugada Meu Deus, ela não volta, disse que ia no barzinho com as amigas Mas não atende quando a gente liga Será que esqueceu o celular? Deixa eu confiscar Mas se deu caixa e está desligado Ah, eu me sinto muito incomodado, muito incomodado Não deixou o celular no vivo e toca, só ligou agora Me dizendo que está lá fora Que esqueceu a sua chave cópia, vai que cola Me desculpe meu amor, assim não dá, eu não sou obrigado Isso não é vida de casado Tô saindo e você tá chegando A gente se encontra só de vez em quando 2, 3, 4 da madrugada Meu Deus, ela não volta, disse que ia no barzinho com as amigas Mas não atende quando a gente liga Será que esqueceu o celular? Deixa eu confiscar Mas se deu caixa e está desligado Ah, eu me sinto muito incomodado, muito incomodado Não deixou o celular no vivo e toca, só ligou agora Me dizendo que está lá fora Que esqueceu a sua chave cópia, vai que cola Me desculpe meu amor, assim não dá, eu não sou obrigado Isso não é vida de casado Isso não é vida de casado Tô saindo e você tá chegando A gente se encontra Não deixou o celular no vivo e toca, só ligou agora Me dizendo que está lá fora Que esqueceu a sua chave cópia, vai que cola Me desculpe meu amor, assim não dá, eu não sou obrigado Isso não é vida de casado Tô saindo e você tá chegando A gente se encontra só de vez em quando Aô! Chave já chegou! Eu já durmo pensando, eu acordo sonhando Querendo você Cada dia que passa a paixão me arrasa, eu só sei te querer Toda vez que te vejo explode no peito esse meu coração E nessa ilusão vou vivendo, querendo ser tua paixão A se eu fosse um beija-flor, todo dia eu beijava você Eu sugava teu mel, viajava pro céu no mais doce querer Pode até ser fantasias, as palavras que eu disse aqui Mas o meu sentimento é verdade Eu não minto, sou louco por ti Eu já durmo pensando, eu acordo sonhando Querendo você Cada dia que passa a paixão me arrasa, eu só sei te querer Toda vez que eu te vejo explode no peito esse meu coração E nessa ilusão vou vivendo, querendo ser tua paixão Ah, se eu fosse um beija-flor, todo dia eu beijava você Eu sugava teu mel, viajava pro céu no mais doce querer Pode até ser fantasias, as palavras que eu disse aqui Mas o meu sentimento é verdade Eu não minto, sou louco por ti Mas o meu sentimento é verdade Eu não minto, sou louco por ti Mas o meu sentimento é verdade, eu não minto, sou louco por ti Chega, chora, paixão! Final de semana eu só quero meu amor, hoje eu vou, hoje eu vou encontrar com ela e acalmar meu coração Vai ser bom te amar, vai ser bom te ver, matar essa saudade que estou de você Esse sentimento é coisa de Deus, menina eu amo tu e tu ama eu Quando a gente faz amor, diz que não vai mais embora, na hora do prazer ela chora Chega, chora, chega, chora, chorando diz que não vou mais embora Chega, chora, chega, chora, e a gente se ama toda hora Final de semana eu só quero meu amor, hoje eu vou, hoje eu vou encontrar com ela E acalmar meu coração, ei paixão, ei paixão! Vai ser bom te amar, vai ser bom te ver, matar essa saudade que estou de você Esse sentimento é coisa de Deus, menina eu amo tu e tu ama eu Quando a gente faz amor, diz que não vai mais embora, na hora do prazer ela chora Chega, chora, chega, chora, chorando diz que não vou mais embora Chega, chora, chega, chora, e a gente se ama toda hora A rocha! A rocha! Tá vendo aquela lua lá no céu? Tá vendo aquela estrela brilhar? Eu vejo uma constelação a iluminar Deus mandou você pra me amar E sempre quando a noite vem, você vem me amar Vem amor, me ame sem pudor Eu sei que Deus mandou você pra mim Desse amor, tão perto eu estou, com ele vou até o fim Vem amor, me ame sem pudor Eu sei que Deus mandou você pra mim Desse amor, tão perto eu estou, com ele vou até o fim Deus mandou você pra mim Deus mandou você pra mim amar Deus mandou você pra mim amar A rocha! Chave é da Bahia! Eu vejo uma constelação a iluminar Deus mandou você pra mim amar Deus mandou você pra mim amar Deus mandou Vem amor, me ame sem pudor Eu sei que Deus mandou você pra mim Desse amor, tão perto eu estou, com ele vou até o fim Vem amor, me ame sem pudor Eu sei que Deus mandou Eu sei que Deus mandou você pra mim Eu sei que Deus mandou você pra mim Desse amor, tão perto eu estou, com ele vou até o fim Deus mandou você pra mim amar Deus mandou você pra mim amar Deus mandou você pra mim amar Aô! Aô! Chave é chegou! O que doBRUX Segunda, terça, quarta, quinta Hoje é sexta-feira, antes que você esqueça Eu tô ligando pra te lembrar que hoje é nosso encanto Eu contei as horas, os minutos, os segundos Foram cento e vinte horas, sete mil e duzentos minutos Quatrocentos e trinta e dois mil segundos Eu não sinto o gosto da tua boca Mas agora inspira essa saudade louca Está fazendo cinco dias Que a gente não se vê e nem se ama Saudades de você na minha cama E a conta é uma loucura de quem ama Tô agraçando o travesseiro Falando com ela e sentindo o cheiro Daqui a pouco a capa e a toca É hoje que eu boto essa saudade pra fora Segunda, terça, quarta, quinta Hoje é sexta-feira, antes que você esqueça Eu tô ligando pra te lembrar que hoje é nosso encontro Eu contei as horas, os minutos, os segundos Foram cento e vinte horas, sete mil e duzentos minutos Quatrocentos e trinta e dois mil segundos Eu não sinto o gosto da tua boca Mas agora inspira essa saudade louca Está fazendo cinco dias Que a gente não se vê e nem se ama Saudades de você na minha cama E a conta é uma loucura de quem ama Tô abraçando o travesseiro Falando com ela e sentindo o cheiro Daqui a pouco a campainha toca É hoje que eu boto essa saudade pra fora Está fazendo cinco dias Que a gente não se vê e nem se ama Saudades de você na minha cama E a conta é uma loucura de quem ama Tô abraçando o travesseiro Falando com ela e sentindo o cheiro Daqui a pouco a campainha toca É hoje que eu boto essa saudade pra fora É hoje que eu boto essa saudade pra fora Quando fica saudade É porque o amor valeu a pena Quando fica saudade depois do prazer É porque você ama mesmo pra valer Meu amor Eu durmo e acordo pensando em você Na hora que quiser me amar Você já sabe onde me encontrar Por favor Vê se não vai demorar Mas se você quiser ficar Então fica Então fica Então fica E me faz feliz Mas se quiser ir embora Então vá Porque sei Porque sei Que amanhã vai voltar Mas se você quiser ficar Então fica Então fica Então fica Então fica E me faz feliz Mas se quiser ir embora Então vai Então vai E me faz E me faz E me faz E me faz Fica Então fica e me faz feliz Mas se quiser ir embora Então vá Porque sei que amanhã vai voltar Ei, paixão! Chave é chegou! Música 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 Ela me deixou Já tem mais de vez Olha o que isso me fez Tô num labirinto, num beco sem saída Tá bagunçou a minha vida Já que tô sem compromisso Bora beber porque amar tá difícil E ela de mim nem se lembra E eu aqui vivendo na sofrência Oh, carência Oh, paixão Oh, sofrência Parece uma penitência Oh, paixão Oh, sofrência Coração já não aguenta Oh, paixão Oh, sofrência Parece uma penitência Oh, paixão Oh, sofrência Coração já não aguenta Ela me deixou Já faz mais de vez Olha o que isso me fez Tô num labirinto, num beco sem saída Bacunçou a minha vida Já que tô sem compromisso Bora beber porque amar tá difícil E ela de mim nem se lembra E eu aqui vivendo na sofrência Oh, carência Oh, paixão Oh, sofrência Parece uma penitência Oh, paixão Oh, sofrência Coração já não aguenta Oh, paixão Oh, sofrência Parece uma penitência Oh, paixão Oh, sofrência Coração já não aguenta Oh, paixão Oh, sofrência Parece uma penitência Oh, paixão Oh, sofrência Coração já não aguenta Oh, paixão Chave já chegou Alô, jão Apaixonado todo Se você voltar Eu prometo ser a moda antiga Lembra A primeira vez que a gente se pegou Assim do nada você fez Aquele amor gostoso Aquele que me conquistou Se eu pudesse voltar no tempo Eu faria tudo Eu faria tudo diferente Eu não te deixaria um minuto Eu te daria um beijo por segundo Se você voltar Se você voltar Eu quero ser o homem A moda antiga De manhã cedo te chamar de linda E te levar café na cama Sete dias por semana Se você voltar Se você voltar Eu te ajudo a arrumar o cadeiro E se você gastar uma hora Pra se maquiar Eu juro não vou reclamar Lembra A primeira vez que a gente se pegou Assim do nada você fez Aquele amor gostoso Aquele que me conquistou Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar no tempo Eu faria tudo diferente Eu não te deixaria um minuto Eu te daria um beijo por segundo Se você voltar Eu quero ser o homem A moda antiga De manhã cedo te chamar de linda E te levar café na cama Sete dias por semana Se você voltar Eu te ajudo a arrumar o cadeiro E se você gastar uma hora Pra se maquiar Eu juro não vou reclamar Eu juro não vou reclamar Se você voltar Vem o cachaça e pirita Pra esquecer o amor da sua vida Quando liga o som do carro Na porta do bar Aí vem o vizinho chato E começa a falar Que o som está muito alto E assim não dá Que amanhã cedo tem que trabalhar Que chama a polícia Se eu não desligar É porque ele não sabe O que estou sofrendo Se ele passasse um pouco Do que estou vivendo Também estaria aqui no bar bebendo Seu polícia Não fecha o porta-malas por favor Não vê que estou sofrendo por amor Deixa ligado o som do paredão Pra ver se esqueça essa paixão Escuta A música na rádio mais ouvida E pra acompanhar uma bebida Bebendo e ouvindo essa batida Eu vou esquecendo aquela bandida Quando liga o som do carro Na porta do bar Aí vem o vizinho chato E começa a falar Que o som está muito alto E assim não dá Que amanhã cedo tem que trabalhar Que chama a polícia Se eu não desligar É porque ele não sabe Sabe o que estou sofrendo Se ele passasse um pouco Do que estou vivendo Também estaria aqui no bar bebendo Seu polícia Não fecha o porta-malas por favor Não vê que estou sofrendo por amor Deixa ligado o som do paredão Pra ver se esqueça essa paixão Pra ver se esqueça essa paixão Escuta A música na rádio mais ouvida E pra acompanhar uma bebida Bebendo e ouvindo essa batida Eu vou esquecendo aquela bandida Não fecha o porta-malas por favor Não vê que estou sofrendo por favor Não vê que estou sofrendo por amor Deixa ligado o som do paredão Pra ver se esqueça essa paixão Escuta A música na rádio mais ouvida E pra acompanhar uma bebida Bebendo e ouvindo essa batida Eu vou esquecendo aquela bandida Aô, paixão Estrego o paredão não, menino Taca a chavinha, aê Chavinha chegou Quando te vi passando na avenida Foi amor à primeira vista A coisa mais linda Que avião Acelerou meu coração Me apaixonei No teu sorriso Parece coisa do destino Já faz um tempo Que tô contigo Eu quero fazer um pedido Casa comigo Casa comigo Me deixa ser o seu marido Ô filé Se quiser Pode ser minha mulher Casa comigo Casa comigo Me deixa ser o seu marido Me deixa ser o seu marido Ô filé Se quiser Você pode ser minha mulher A rocha Xavier chegou Quando te vi passando na avenida Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista A coisa mais linda Que avião Acelerou meu coração Me apaixonei No teu sorriso Parece coisa do destino Já faz um tempo Que tô contigo Eu quero fazer um pedido Casa comigo Casa comigo Casa comigo Me deixa ser o seu marido Ô filé Se quiser Você pode ser minha mulher Casa comigo Casa comigo Me deixa ser o seu marido Ô filé Se quiser Você pode ser minha mulher A rocha Chave já chegou Com licença Você pode ser minha mulher Com licença Eu quero ser minha mulher Sua Você pode ser minha mulher Hoje é noite de lua cheia Que bom tá contigo outra noite sereia Em nossas vidas fazemos planos Tudo que eu quero é estar contigo A juntar os planos Vou dormir com você essa noite na beira do mar Quando o dia amanhecer eu quero te falar Lua cheia, desligue o farol O dia raiou, tá chegando o sol Acorda, amor, já é de manhã cedo Tá na hora do primeiro beijo Lua cheia, desligue o farol Namora comigo ao nascer do sol Não quero você só de vez em quando Eu quero dormir e acordar com você Por mais uns cem anos Hoje é noite de lua cheia Que bom tá contigo outra noite sereia Em nossas vidas fazemos planos Tudo que eu quero é estar contigo A juntar os planos Vou dormir com você essa noite na beira do mar Quando o dia amanhecer eu quero te falar Lua cheia, desligue o farol O dia raiou, tá chegando o sol Acorda, amor, já é de manhã cedo Tá na hora do primeiro beijo Lua cheia, desligue o farol Namora comigo ao nascer do sol Não quero você só de vez em quando Eu quero dormir e acordar com você Lua cheia, desligue o farol O dia raiou, tá chegando o sol Acorda, amor, já é de manhã cedo Tá na hora do primeiro beijo Lua cheia, desligue o farol Namora comigo ao nascer do sol Não quero você só de vez em quando Eu quero dormir e acordar com você Por mais uns cem anos Chove é chegou Lua cheia, desligue o farol A rocha